Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje nós celebramos a festa de Santo Irineu cujo nome significa pacificador é o dia também que nós celebramos o onomástico do nosso querido bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Irineu ao qual nós garantimos a nossa oração pelo seu ministério, pela sua vida e a ação de graças a Deus por todo o bem que Ele faz em nossa Arquidiocese e justamente hoje, seguindo as bem-aventuranças que estão iluminando as nossas conversas temos a bem-aventurança da paz bem-aventurados os pacificadores os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus para o Papa Francisco que escreveu a exortação Gaudete et exultate esta bem-aventurança nos faz pensar nas numerosas situações de guerra que perduram até hoje em níveis diversos são mais de 30 guerras em andamento pelo mundo afora por outro lado de nossa parte é muito comum sermos causas de conflitos ou pelo menos de incompreensões exemplo dado pelo Papa quando ouço qualquer coisa sobre alguém e vou ter com outro e o digo e até faço uma segunda versão mais ampla e passo a espalhá-la e se o dano que consigo fazer é maior até parece que me causa satisfação o mundo das murmurações feito por pessoas que se dedicam a criticar e destruir este mundo não constrói a paz pelo contrário tais pessoas e grupos são inimigas da paz e de modo algum são bem-aventuradas com toda certeza a aventura de suas vidas não dará certo porque estão plantando maldade quem planta o vento colhe tempestade os pacíficos são fontes de paz constroem paz edificam a amizade social estabelecem vínculos ligações entre as pessoas e há aqueles que cuidam de semear a paz de todo lado Jesus faz uma promessa maravilhosa serão chamados filhos de Deus é magnífico ouvir essa promessa da paz do Senhor aos seus discípulos saídos em missão Jesus dizia que ao chegar a uma casa deveriam dizer a paz esteja nesta casa depois a palavra de Deus exorta cada pessoa de fé na segunda carta de São Paulo ao Timóteo capítulo 2 versículo 22 cada pessoa de fé deve procurar juntamente com todos a paz mesmo que você tantas vezes se exponha a conflitos a dificuldades de relacionamento é necessário que o seu coração tenha esta abertura para a paz pois é agora é São Tiago com a paz que uma colheita de justiça é semeada por aqueles que são obreiros da paz realizadores e em nossas comunidades se alguma vez tivermos dúvidas acerca do que se deve fazer procuremos aquilo que leva a paz porque a unidade é muito superior ao conflito desafio para todos nós ser construtores da paz edificadores da paz ensina o Papa Francisco não é fácil construir essa paz evangélica aquela paz que não exclui ninguém antes integra mesmo aqueles que são talvez um pouco estranhos pessoas difíceis e complicadas as pessoas que reclamam a atenção as pessoas que são diferentes aquelas pessoas que estão muito fustigadas pela vida quem cultiva outros interesses é difícil e requer uma grande abertura da nossa mente e do nosso coração uma vez que não se trata de um consenso de escritório ou de uma paz efêmera para uma minoria feliz nem de um projeto de poucos para poucos também esta paz não pretende ignorar ou dissimular os conflitos mas aceitar subortar o conflito resolvê-lo transformá-lo no elo de ligação de um novo processo que se desencadeia trata-se de ser em primeira pessoa artesãos da paz porque construir a paz é uma arte que requer serenidade criatividade sensibilidade destreza competência esta paz começa no coração aliás na carta de São Paulo aos Gálatas a paz é elencada como um dos frutos da ação do Espírito Santo quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo experimenta esta paz profunda interior que não é um estado assim meio letárgico como algumas pessoas às vezes querem edificar um sentimento mais ou menos assim ninguém me incomoda ninguém faz mal não o cristão ele tem que enfrentar as dificuldades ele tem que se pacificar interiormente o que acontece quando ele experimenta a paz com Deus e com a própria consciência e se isto acontece pouco a pouco ele vai contagiar com a paz o ambiente em que ele se encontra então ele constrói a paz na medida em que busca o amor ao próximo depois esta paz vai se espalhando começa na família na comunidade na paróquia na cidade só que isto precisa ser edificado como um trabalho de artesanato como diz o Papa é um trabalho de artesanato conquisto uma pessoa conquisto outra cumprimento a terceira e daí por diante eu tenho ido a vários ambientes nos quais se celebram festas especialmente neste tempo as chamadas festas juninas tenho observado com várias comunidades algo que as famílias me dizem senhor bispo nós ficamos felizes quando podemos vir a uma festa junina da igreja uma festa que tem um arraial depois das celebrações por que um casal me dizia nesses dias nessa festa eu posso levar meus filhos tranquilamente eu posso deixar meus filhos conversarem com os outros porque aqui se respeita aqui as pessoas não entram pelo campo dos vícios aí você entender o quanto nós insistimos para que as nossas comemorações nos arraiais que se realizam em todas as festividades para que não haja bebida alcoólica uma pessoa veio me dizer assim mas Dom Alberto se a gente não coloca à disposição bebida alcoólica tem um bar na frente que vende responsabilidade da outra pessoa da nossa parte nós não podemos ceder daqui a determinação de que as nossas festividades os arraiais que se realizam não tenham de forma alguma bebida alcoólica este é o nosso desejo esta é a nossa determinação e nós desejamos efetivamente que isso seja bem cuidado que mereça a atenção de todos os responsáveis pelas devidas festividades que acontecem por todo lado essa é uma responsabilidade nossa para ajudar a sociedade a que ela seja menos violenta ajudar as pessoas a se sentirem à vontade valorizadas reconhecidas as pessoas tem o seu nome e aí cresce a paz em torno de nós e vai se espalhar pela nossa cidade pelo nosso mundo Deus nos conceda a graça de entender e praticar essas bem-aventuranças semear a paz ao nosso redor isso é santidade permaneça conosco querido irmão querida irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã estamos para terminar o mês de junho com tantas festividades que acontecem por todas as partes minha palavra de agradecimento e de estímulo a todas as comunidades que prepararam as suas festividades pensemos nessa semana dia de nossa senhora do perpétuo socorro que foi celebrado ontem na paróquia do perpétuo socorro em várias comunidades nessa semana mesmo na segunda-feira eu fui a comunidade nossa senhora do perpétuo socorro da paróquia de São Francisco do Itapanã que beleza chegar ali uma comunidade bem preparada vivendo com tanto gosto a comemoração da padroeira daí por diante tantas celebrações que acontecem durante esses dias e os responsáveis as diretorias as comissões recebam o meu abraço a minha bênção o meu reconhecimento pelo esforço que fazem para criar um clima bonito de relacionamento de vida comunitária de vida de igreja durante esses dias acontece na Capela Bom Pastor no Centro Social de Nazaré o Cerco de Jericó promovido pela diretoria de evangelização do Sírio de Nazaré são sete dias completos de adoração de oração no qual se pede nesse Cerco de Jericó nas intenções do Sírio de Nazaré nas intenções da nossa Arquidiocese e também por todas as intenções das pessoas que dele participam Deus abençoe essa iniciativa tive a alegria de celebrar na terça-feira a Santa Missa dentro desse Cerco de Jericó a tradição recolhe aquela experiência quando o povo de Deus chegou a Jericó e eles passaram aqueles sete dias contornando a cidade em oração em louvor e no sétimo dia as muralhas de Jericó caíram há muitos muros que precisam cair e nós queremos cercar todos esses muros com a nossa oração perguntas que as pessoas nos mandaram a primeira é de Sheila Zayra sou paroquiana da catedral mas moradora na pedreira o senhor tem informação de algum santo que tenha sido cremado pode uma pessoa nos dias de hoje querer lutar para ser santo com o desejo de ser cremado veja só Sheila esse costume ao invés de enterrar creimar as pessoas costume antigo de várias culturas nós temos muitos mártires que foram queimados que foram martinizados ao fogo como São Lourenço mas não existia esse costume da parte dos cristãos mas a parte de outras culturas e muitas vezes os cristãos em outros ambientes devem ter sido cremados mas não tem em nenhum caso assim que eu conheça é claro que alguém tenha sido cremado e canonizado beatificado também não mudaria nada tu expoia ao pós de voltar pode ser pela corrupção normal da terra ou pode ser pelo fogo tanto que no ritual de exéques existe oração própria para quando acontece a cremação Gilmar Souza de Belém gostaria de saber qual é o percentual que cada comunidade deve dar para sua respectiva paróquia em momentos de festividades cada paróquia deve dar os 10% de todo o seu movimento em cada mês como tributo religioso como se compõe o caixa paroquial com a participação de cada comunidade paroquial e de cada comunidade das respectivas paróquias o costume mais bonito que eu encontro por aí é que as comunidades façam na paróquia uma espécie de caixa comum quando a paróquia guarda numa só conta tudo aquilo que diz respeito a cada comunidade isso tem evitado muitos problemas há paróquias onde as pastorais os movimentos as comunidades colocam tudo num caixa comum bem controlado direitinho pelo conselho de assuntos econômicos e aí a paróquia estabelece como se deve fazer várias paróquias colocam aquilo que se deve fazer em cada comunidade nas suas festividades manda os 10% outras combinam com o seu conselho econômico quando as paróquias estão quem sabe em obras em tantas dificuldades então combinam de dar uma porcentagem maior algumas paróquias colocam 50% e várias atividades da comunidade são assumidas pela própria paróquia isso depende muito da visão que o paroco tem junto com o seu conselho de assuntos econômicos Maria do Perpétuo Socorro de Belém a igreja do Perpétuo Socorro é santuário o que precisa ser feito para uma paróquia ter esta condição de santuário Maria do Perpétuo Socorro nós só temos temos um santuário na nossa arquidiocese constituído enquanto santuário é a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro que foi elevada a santuário arquidiocesano santuário mariano arquidiocesano por tradição a paróquia de Perpétuo Socorro é chamada por muitos de santuário assim como a paróquia de Nossa Senhora de Fátima também é chamada de santuário no entanto não foram constituídas enquanto tais um santuário tem que ser um centro de peregrinação de toda uma região de toda uma diocese ou de uma área da diocese ou arquidiocese e aí para tanto o santuário tem que ter um atendimento contínuo de confissões então precisa ter mais sacerdotes que ele trabalhe a fim de que as pessoas possam ter a necessária assistência porque vão em Romaria em peregrinação a esses diversos santuários um santuário se constitui quando aquele lugar se torna ponto de peregrinação por causa da devoção ali cultivada é assim que acontece Maria do Carmo de Belém Dom Alberto por que não podemos comungar sobre as duas espécies nos domingos em festas solenes eu não sei de onde foi tirado de que não podemos comungar podemos sim por exemplo há uma recomendação da igreja que na vigília pascal todos comunguem sobre as duas espécies nós temos paróquias na nossa arquidiocese que normalmente nos domingos as pessoas comungam sobre duas espécies então não existe uma proibição agora se você por exemplo tem pessoas que são celíacas então elas não podem comungar sob a espécie do pão então algumas paróquias tem a pessoa tem o seu cálice pequeno que é então quando a pessoa comunga o sangue de Cristo comunga Cristo inteiro se você comunga a hóstia você comunga Cristo inteiro se você comunga sobre duas espécies comunga Cristo inteiro as paróquias que tem comunhão sobre duas espécies e pode acontecer isso desde que façam segundo a norma da igreja por motivos de disciplina eclesiástica e por motivos de higiene na comunhão sobre duas espécies o padre diácono o ministro o ministro que dão a comunhão a própria pessoa que é ministra deve fazer o que intingir por isso intinção quer dizer intingir o pão consagrado no vinho consagrado e dar a comunhão necessariamente na boca guardem necessariamente na boca se alguma paróquia estiver fazendo de uma forma diferente está em desobediência a norma da igreja da arquidiocese e em desobediência com a norma da instrução redempção e sacramento então está errado fazer isso a comunhão sobre duas espécies deve ser por intinção e a comunhão deve ser dada na boca da pessoa não nas mãos não é para entregar a hóstia para a própria pessoa intingir no sangue de Cristo isso aqui liturgicamente está errado e não deve ser feito e se alguma paróquia estiver fazendo você pode dizer explicitamente essa paróquia olha o arcibispo explicou no programa de televisão que não se pode fazer isso o senhor padre o senhor ministro diácono por favor entre em contato com o arcibispo para receber a devida orientação Denis Paixão de Bujaru sou da pastoral da juventude qual seria o maior pecado de um ser humano nos dias de hoje diante do que Jesus ordenou seria pecar contra a castidade Denis eu acho muito complicado que a gente faça uma tabelinha pecado maior menor por diante o que que é o pecado é quando eu vou contra a lei de Deus lei de Deus pode ser resumida nos dez mandamentos ou pode ser resumida amar a Deus sobre todas as coisas segundo amar o próximo como a nós mesmos quantas vezes a forma de ser contra a lei de Deus vai ser contra o sexto mandamento ou o nono mandamento que dizem respeito a castidade quantas vezes o pecado vai ser muito grave quando é contra o quarto mandamento ou o não respeitar o nome de Deus e daí por diante portanto eu não faria uma lista dizendo assim qual é o pecado maior dos dias de hoje seria pecar contra a castidade não existem muitas pessoas que tem falhas dificuldades contra a castidade essas pessoas precisam ser orientadas precisam ser ajudadas para que superem as suas dificuldades não há dúvida alguma mas eu não condenaria a pessoa simplesmente dizendo assim ali é a coisa mais grave que você faz porque as vezes há pessoas que cometem outras coisas que realmente destroem e até levam também a falha com relação a castidade Carmen Lúcia de Mosqueiro do Alberto não está na hora das paróquias começarem um trabalho de catequese sobre o modo de se vestir para participar das celebrações como um garre participar dos ritos sagrados e até mesmo entrar na igreja Carmen Lúcia eu fui paroco em vários lugares antes de ser bispo recordo-me que uma vez uma pessoa fez uma observação semelhante a esta e é curioso quanto mais a gente criava um clima adequado de participação na missa de oração envolvendo as pessoas para se prepararem bem para a comunhão era curioso e edificante o como as roupas das pessoas iam melhorando eu penso que a solução não vem de uma norma orientar eu devo orientar mesmo as pessoas é claro devo explicar devo falar do modo das pessoas se vestirem agora eu acho que não é a norma que vai resolver eu vejo que o clima da celebração nessa paróquia que eu aqui me refiro eu vi que quanto mais a gente se preparava bem aqui para liturgia os cantos e tudo isso mais as pessoas se sentiam convidadas a se vestir de uma forma mais digna para a participação da santa missa o que não significa luxo ao contrário a simplicidade o bom gosto o equilíbrio começa a imperar tem algumas coisas que hoje são estranhas eu aproveito para dizer isso de repente as pessoas acham que tem que comungar só de joelhos ou com véu na cabeça e tudo isso eu respeito cada pessoa mas já me aconteceu de chegar numa igreja onde a pessoa na fila da comunhão tinha uma mini saia impressionante um decote absolutamente inadequado e a pessoa se ajoelhava e com véu na cabeça penso que o bom senso deveria ajudar a pessoa ou a comungar de joelho ou comungar de pé mas porque a gente não tem que comungar na boca tem que ser joelho tem que ser véu na cabeça e todo o resto da composição da pessoa absolutamente inadequado aí você pode entender que aqui falta bom senso falta equilíbrio penso que 90% é bom senso que precisa adquirir para a gente saber como se apresentar saber o que é digno na forma das pessoas se vestirem agora é claro é é importante explicar as pessoas como estou fazendo aqui como já fiz em várias ocasiões caríssimo irmão caríssimo irmão receba a benção de deus para sua família para suas intenções em nome do pai do filho e do espírito santo amém amém Legenda Adriana Zanotto